Música Atenção no entro, Gabriel Tatajiba, Atos Jiu-Jitsu, Juliana Campos, Stryker JJ, Eduardo Joqueira, Aliança e Uria Alisson, Lea Demi, JJ. Vamos conferir a área de premiação. Atenção as atletas, as atletas juvenil, feminino, azul, meio, pesado, Ana Bertins de Santana, da Zé Pichin e Adelaide Ai Cemento, dela Riva, comparecerá a área de aquecimento, procuraram o coordenador de número 3. Atenção na área. Atenção na área. Obrigado. Pessoas atletas, mais T2, mais comigo que ele tá pesadíssimo. Área de aquecimento, coordenadoras, número 7. Ae, volta pra baixo agora, busca o gol, segura! Muito bom, segura! Abundeu! Abundeu! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Atenção aos atletas, Master 3, masculino, preta, médio. Atenção aos atletas, Master 1, masculino, preta, pesado. Área de aquecimento, procurarem o coordenador de número 8. Atenção aos atletas, Master 1, masculino, preta, meio pesado. Área de aquecimento, procurarem o coordenador de número 8. 5 minutos, Lucão, metade da Luka. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Atenção aos atletas, Master 3, masculino, preta, meio pesado. Atenção aos atletas, Master 3, masculino, preta, meio pesado. O ínero, Guilherme Silva Oliveira. O ínero, Guilherme Silva Oliveira. O que é isso? 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 O que é isso?